A propaganda é boa para lembrar o cliente, mas de nada adianta uma empresa investir em propaganda se ela não prestar um serviço que presta. Ela traz o cliente até a porta da empresa, mas o mau serviço, o mau atendimento manda de volta. Estou no comércio desde moleque, estou com 39 anos, já estou na idade média, e eu lembro que na época da inflação altíssima, 83% chegou, o poder estava nas mãos de quem vendia. O comerciante tinha lá os produtos na prateleira, se vendia, ganhava, se não vendia, ganhava também. Às vezes ganhava mais não vendendo do que vendendo. Hoje com os preços estabilizados, o poder está nas mãos do cliente. Ninguém vende mais nada, é o cliente quem compra. Tchau. 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 Obrigado.